Acelera o carro motorista, chegamos aqui no Trevo, já voltando de Chapecó, se você for reto aqui você vai sentindo Florianópolis, a sua direita você vai sentindo a Porto Alegre, a nossa esquerda, vai ser a divisa entre Santa Catarina e Paraná, vou pegar aqui ó, a esquerda aqui, tá vendo lá, o Concórdia de Erechim, Passofundo, Porto Alegre, a direita, ó, Campos Novos, Florianópolis, você vai reto aqui ó, agora não vai reto, vamos voltar, vou passar aqui, isso aqui é perigoso, esse trem aqui ali, mas bem, aqui, desse lado tá tranquilo, tá, beleza, eu tenho uma vez que eu errei aqui ó, só que não é pra aqui ó, você vai pra cá, por que que você vai pra cá? Porque você vai sentindo o General Carneiro, a Curitiba, tá vendo a placa? Ó, deixamos pra trás, Chapecó e... Ó, dizendo que alguém subiu ali, né? É assim, o Porto Alegre vai lá, vamos que vamos, vamos passar pela serra, e vou mostrar pra vocês aí, então saímos ali daquele tremor, já, de costa pra Santa Catarina agora, viu? Porque essa aqui nós já, quando cruzar aqui, nós já estamos já no estado do Paraná, ó, Brasília, o cachorro tá com saudade, vamos parar aí pra tomar um café, o trem aí, por dia, ó, é, aqui nós vamos, é, pra dianteira, o General Carneiro, água doce, aqui é a divisa, pronto, vai ajudar a Santa Catarina do Paraná, a gente tá mudando o Paraná, aqui era um poço fiscal, né? Já não é mais, a gente para pra tomar café, é a divisa aí, então. É isso aí, Chapecó, vamos ali tomar um café, obrigado pelo carinho, por estar assistindo e curtindo nossos vídeos aí, é sempre uma satisfação de estar com vocês. Na companhia do nosso amigo Ivan, vamos tomar um café, senhor? Vamos tomar um café, viagem mil, graças a Deus, sob proteção divina e saúde pra todo mundo, muita paz. Mas parou naquele engarrafamento ali de coisa boa, né? Porque tá reformando, né? Então, não pare e siga ali, que tava bem complicado, mas graças a Deus já passou. Beleza. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Forte abraço, valeu, valeu, tudo de bom. Vai ser junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.